Hoje no sistema nós temos cerca de 16 mil custodiados. Dentre esses, a gente tem trabalhando 2.262 presos e estudando a gente tem em torno de 1.730 e poucos internos realizando atividade de reinserção. Então a CEAP vem investindo em educação primária, educação profissionalizante e trabalho, tanto nas unidades produtivas quanto em convênios com parceiros de órgãos públicos e privados. E a gente percebe que quando esse interno, esse custodiado, ele passa por esse processo de reinserção social, a reincidência no sistema é bem menor. Nós temos três produções principais. A primeira é da cooperativa, que é a COSTAF, e dentro da COSTAF nós trabalhamos com produtos em geral de artesanato, que vai de roupas, artefatos de decoração, bolsas, necessaire e coisas do tipo do cunho de artesanato. E nós temos uma oficina aqui, que é uma fábrica de uniformes que atende o sistema penal. Então a nossa ideia é que o próprio sistema consiga produzir os uniformes de todos os internos do Estado inteiro, trazendo autossuficiência e reduzindo os custos do Estado com o uniforme. Quando eu cheguei aqui na cooperativa, eu não sabia fazer praticamente nada. Totalmente diferente do que eu vivi um dia. E ao me apresentarem o biscuit, que é o trabalho que eu faço com a arte plástica, eu me encontrei. Eu vi uma oportunidade de vida, uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade para me sustentar lá fora. E eu encontrei muitas coisas além do artesanato. Hoje eu desenvolvo também o trabalho como diretora administrativa da cooperativa. Faço curso também de ensino superior em pedagogia. E aqui eu procuro trazer o que eu aprendo na faculdade com o meu trabalho para as demais colegas. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei em um estado avançado, de depressão. Eu estava com problemas devido a todo o sofrimento do cárcere. Eu vim transferida da cidade de Marabá para cá. E a princípio o desespero bateu. Sei que na verdade seria meu fim eu chegar aqui nesse lugar. Mas aí, quando eu conheci a cooperativa, eu vi que era uma outra situação. Era bem diferente de todo aquele medo que eu sentia. Então, participar da cooperativa foi um momento que passei a aprender, a fazer artesanato, algo que eu gosto muito. E a conhecer pessoas muito diferentes do que eu imaginava que era o cárcere. Eu pensava que o cárcere era aquele local sombrio, tenebroso de pessoas ruins. E na verdade não. São seres humanos que realmente erraram, assim como eu. E que estão aqui tentando uma forma de sobrevivência, sustentar sua família e se reintegrar na sociedade. A socialização dentro do cárcere está sendo muito proveitosa pelo fato de acreditar que há uma esperança para as mulheres que estão privadas da liberdade. Eu aprendi a cortar, a talhar, aprendi a costurar, entendeu? E, acima de tudo, aprendi como me importar, até a ética no trabalho também, né? Que essa é uma das coisas que a gente prioriza aqui, né? Como nos comportarmos. Porque tudo vai no nosso comportamento aqui dentro. Só a gente sabe o que a gente vive aqui dentro. E se a senhora perceber o quanto, quantas mulheres aqui são mulheres que com 14 anos já foram mães, pararam de estudar, foram trabalhar, foram para o mundo do crime, foram se prostituir para sustentar os filhos e não tiveram, não que não tiveram oportunidade, talvez possam ter tido oportunidade, mas a vida, a educação, a estrutura familiar não permitiu que elas fossem até o final. E poder encontrar esse tipo de mulher e dizer assim, me ajuda, eu quero ser uma mulher melhor, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero aprender a ler, eu não estou entendendo tal tema, tal assunto de um livro, eu quero aprender a costurar, eu quero aprender a bordar, eu quero ser uma mulher melhor, eu quero ser uma mãe, eu quero dar orgulho para os meus filhos, para a minha família. Então é um trabalho só, além do trabalho do artesanato, do profissional, é um trabalho social que a gente faz aqui dentro. Eu gostaria muito que a sociedade pudesse olhar para as pessoas que estão em situação de cárcere como seres humanos, realmente, né? Eu sei que existem pessoas que são difíceis, mas até elas têm essa forma de conserto, têm essa forma de serem abraçadas, de ter amor nas suas vidas e poder levar isso para a sociedade lá fora. Legenda por Sônia Ruberti